Apelo agora a todos os amigos do Facebook, das redes sociais, a fazermos uma corrente de oração para o nosso país. O Brasil vem sofrendo com todo tipo de ataques, queres, do vírus e... em todo sentido. E nós estamos vivendo momentos críticos. Só Deus, só a Santíssima Virgem pode conseguir para nós a vitória. Acho que poder humano nenhum pode agora refrear essas forças malignas espalhadas pelos áreas e implantadas no meio político, em todos os meios de comunicação. Em todas partes está esse poder nefasto do mal. E para enfrentar só a força da oração. Nós temos, por exemplo, a oração do terço, que é a correntinha que Nossa Senhora nos deu. para amarrarmos o dragão e o terço da misericórdia. Por isso eu queria convocar a todos, né? Rezem o terço em famílias. Rezem sozinhos. Rezem em grupo que for possível. Todos levantem um clamor ao céu agora, pedindo a misericórdia de Deus para si e pelo país. Porque o que está acontecendo no mundo, especialmente aqui no Brasil, é a implantação do mal. A implantação de um sistema que nós nunca vimos na vida. Isso que está acontecendo, a perda da liberdade, isso é apenas uma amostra do que está para vir. Por isso, clame a Deus, clame aos céus, faça algum sacrifício, reze o terço todos os dias, convoque o máximo que puder para isso. Eu estou falando para as pessoas de fé. Rezem, porque só Deus agora, na situação que nós estamos, nem presidente, nem seus ministros podem resolver alguma coisa, porque a força do mal é muito grande. Isso é preciso da intervenção divina. E é isso que eu estou pedindo a vocês. Faça tudo que está ao alcance. Implore a Deus a misericórdia. Implore a Nossa Senhora a intercessão. Peça perdão pelos pecados. Quem puder, confesse. Para não sermos engolidos. Porque o que nós estamos perdendo é a liberdade. Isso parece uma coisa à toa, mas não é. É a perca de todo o bem. É a perca da liberdade individual, pessoal. Social, religiosa. É a implantação da perversidade globalista em todo o mundo que agora está planejado para o mundo inteiro. Então, vamos invocar a Deus. Vamos reagir. Não vamos ficar de braço cruzado esperando acontecer. Já está acontecendo. Então, abram os olhos. Vamos rezar. Leve isso a quem você puder e leve a sério tudo isso. Que Nossa Senhora chamou, chamou e não foi dado ouvido. E agora nós estamos vivendo esse tempo terrível, né? Coisas apocalípticas. E nós precisamos reagir com muita humildade e pedir a Deus, implorar o Senhor, né? De joelhos, pedindo misericórdia para nós e pelo nosso país. Para que Deus intervenha. Para que Nossa Senhora interceda. Que São Miguel também proteja o nosso país. E venha em auxílio das pessoas de bem que querem o bem do país. Tá certo? Então, pense em tudo isso e não fique esperando acontecer. Vamos arregaçar as mangas, vamos converter, vamos rezar. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Que convocação séria que o Padre Mauro faz nesse momento. Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? Esse padre que é exorcista lá de Anápolis. Uma das dioceses mais fervorosas, mais fiéis. Padre Mauro faz essa denúncia séria. Dizendo que não dá mais para contar com as forças humanas. É coisa mais séria do que a gente possa imaginar. Tudo que está sendo planejado, fomentado. É um perigo muito grande a nível, como ele diz, social e a nível espiritual, religioso. Nossa liberdade está em jogo. E muito mais coisa. Nós não temos noção. Ele diz, Nossa Senhora não foi ouvida. É muito séria essa palavra. Essa convocação me chama atenção. Quando o Padre diz, o Terço Rosário é a correntinha. Sabe por que o Padre fala desse jeito? Porque Nossa Senhora diz numa mensagem dela ao Padre Gobi. Ela diz, não será com uma grande corrente que Satanás será acorrentado. Mas com o humilde cordelzinho do Santo Rosário. Com o humilde cordão do Rosário, Satanás será destruído. Por isso ele chama a rezarmos o Rosário. Você entende a importância de perseverar.